Esse é o bolero, o bolero é assim, ó, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, devagar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arrepende novamente e vai acelerando e vai virando bolero. Descansa no polegar, né, pra dar o sentido, né? Descansa, descansa, só o bolero.